Eu dei de ciúmes, era a minha pelica, eu tinha um sábado pelica, a gravata combinando, tava aparecendo, não sei o que precisa de ver, e meia, e eu guardei, um sábado, eu não sei porque na viagem eu tenho que levar aquele treinado se eu soubesse, quando eu cheguei lá, eu fiquei sem gravar, eu fico com medo, só pregava, pregava, eu vou morrer de fome, mas como Deus usou daquele irmão, banguero e gago, uma botina no pé sem meia, tinha eu falei, tô ganhando o cabelo, vem aqui, acasso assim, quando ela acabou de pregar o senhor, falou, sabe que cê posta aquele terno, as impertórias, eu falei, não senhor, sabe sim, é ele, não é não, é meu, vista ele, deu um sapato pelica pra ele, não acredito, é, assim tá gravata a camisa, e arruma a boca dele, ele é o meu pregador, ele tem que ficar com a boca bonita, e agora tô arrumado, vista ele e arruma a boca dele, meu Deus, não acredito, aí Deus mandou, me apertou, tive que fazer, né, Deus me abençoe quando eu fui, quando eu voltei do sertão, porque meu pai, 30 anos que não via ele, aí eu fui num curto e encontrei ele com o terno, que era meu, que era o mesmo tamanho, sapatão de pelica, a boca arrumada, ele deu um sorriso com o gato pra mim, ele falou assim, hein, irmão, eu não tô aparecendo com o doutor, não é profecia, antes da tua partida, Deus não vai falar que você vai conhecer o mundo, mas o teu país, dessa terra sofrida que tu ama, como brasileiro, antes da tua partida, tu vai conhecer a obra de Deus, ele impugna, eu vou te dar a felicidade de tu começar aqui num canto, aqui no meu, abençoado, não é de avião não, de carro, te congregando a sarinha, vestindo pobre, ajudando o noivo, levantando a igreja, quando tu chegar no lar, e pela sarinha, te fechar o circo, aí eu te visito, tu vai dizer pra mim, cumpriu o que tu falou comigo no dia nove de dezembro de nove de sete, em Carabuí, quando tu fogo, levo a chupeta de várias cores, sandália baiana de todos os tamanhos, porque Deus mandou eu levar a chupeta, e eu vi uma coisa que me marcou a vida, eu dei uma chupeta pro menino, Deus mandou me ouvir um saquinho, tá com a chupeta curada, depois do cu, me encobre ele chupando a sua, fora de Deus, você não vai chupar a chupeta nova? Não, irmão, eu não vou pá, por Deus, e acabar a velhinha pra poder, eu não ia o que parra da massa, mas eu não ia me ouvir, 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 Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Hoje você vai dar uma prova que você ama a Deus. Porque até hoje, te guardei do ventre da tua mãe, se é filho de crente, te guardei de assado, te guardei de doença para ter morrido, te guardei de água. E você fala que você me ama, mas você me chantageou, diz o senhor. Você vai provar que você me ama ficando com o batismo e provando a te ama. Se não, não seja fantasista. Até hoje a oração do papai e da mamãe te alcançou. Você não é batizado, você está fugindo. Não é batizado, está fugindo. Mas naquele dia o papai e a mamãe vão entrar, se você não vier buscar aqui roupa nova, roupa branca para a alma, você não entra. Entendido, não estou te pressionando, estou só te avisando que depois da reunião Deus vai preparar o batismo. Entendeu? Independente de quem fica aqui, o senhor vai ficar. Mãe, amém. Dá-se presente para o teu pai e tua mãe, principalmente para o papai no céu. Glória a Deus. Ah, eu não quero batizar. Ninguém está falando que você está batizado, você fica para assistir só. Chega. Por tudo Deus seja glorificado. Amém. Se cansei, me perdoa, se falei mais perdoa, se falei pouco, olha para dentro da força e fala mais. E agora vamos cantar o hino da palavra.